Eu digo para você e para o público brasileiro e para o mundo que vai ver essa luta, eles vão ver um cara muito determinado em cima daquele case, eles vão ver um atleta com muita vontade de vencer, porque toda a minha história foi uma guerra, foi muita batalha. Então, quem estiver assistindo essa luta, quem acompanha minha carreira sabe, vai encontrar um cara ali muito determinado. Estou preparado, sim. Foi uma surpresa para mim, porque não estava esperando. Agora, faltando duas semanas, o Dedé ligou para mim, meu empresário, e falou que tinha caído uma luta no UFC e era a chance de eu entrar. Ele tinha feito o convite para mim. Fiquei muito feliz, eu não tinha nem caído a ficha ainda. Até agora, não caiu a ficha ainda, que eu assinei, que eu vou lutar no UFC. É um sonho da minha vida, é um sonho da minha família, é um sonho de todos meus colegas. E nessas últimas duas semanas aí, começa a intensificar mais o treino, e botando mais uma pressão, já vendo que o cara é um cara alto, vai dificultar ali, vai, vai, vou ter facilidade aqui. Então, estamos olhando várias, as duas semanas que faltam, essa última semana também, estamos olhando muito a luta dele. E estamos dando uma olhada para ver o que vai dar lá em cima. Como toda a história de cada um lutador, de cada um cara hoje que chegou e que está conseguindo seus objetivos, que está no maior evento do mundo, que é o UFC, ou que sejam outros eventos, aqui a nível nacional. É muito complicado, porque eu nasci no Acre. No Acre não tem muita cultura de luta, não é isso, não é, digamos, não é normal. É um estado que é pequeno, é um estado novo, e aí, e muito difícil, né, porque a minha família não é rica, a minha família nunca foi, eu nunca tive um apoio, assim, de dinheiro financeiro para chegar onde eu cheguei. Então, eu passei muita dificuldade, passei necessidade mesmo, e quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, e tive meu segundo pai, né, que foi o Dedé, que abraçou a causa, que ficou comigo. Lógico, eu já ia para Manaus, para a Nova União de Manaus, eu morava lá, que fazia minha preparação em Manaus, às vezes. Mas quando eu cheguei aqui, foi onde tudo começou.